E aí pessoal, beleza? Rimas Logad aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ativam o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada. E hoje eu vou reagir às melhores rimas do Dudu no evento Mar de Monstros que teve ontem, rapaziada. Foi um evento incrível, insano. Se inscrevam no canal do Dimas, rapaziada. Se inscrevam no canal do Dimas. Vou deixar aqui o link na descrição. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu no Mar de Monstros que teve ontem. É que eu amo essa cultura, acomodei a ditadura. A vida é dura e você sabe, eu tenho rima aqui na base. Sabe que tem momento que ela não cabe. Mandar, Karu, mandar o Dudu. Que pena, mano, hoje você rala já que veio e manda rima ruim. Eu vim pra mandar porrada na sua cara, eu não perco nada, pô. Eu manda, Karu, eu vou mandar descer chuva, porque eu sou tupã. Nesse lar, eu acho que você não vai nadar. Eu posso escutar ou discutir. Você tá no outro estado, eu vou aí incluir. Mas que pena que eu sou uma bomba relógio. E tudo que eu faço é destruir. Destruir, certamente porque eu tô aqui. Você quer falar que eu sou tupã. Faço um verso até se entupir. Será que percebeu esse meu frio? Acho que você não é um MC. Pois Mandaka tá destruindo o seu mundo inteiro. Aprisionado igualzinho um Fenrir. Bravo, brabo demais, mano. Boa, brabo. Mandakaro inspirado também. Porque você tem que entender que Mandaka tá aqui. Falei que engenho com forma engenhosa. Infinita raio engenheiro do Havaí. Engenheiros do Havaí, não ligo pra nada. Eu montei a banda do Kiss. E olha aqui no começo, mãe. Eu tinha só uma guitarra, hein? Você não se lembra disso? Olha que absurdo. Você é tupi e nós rasga no dente. Porque o Islã daqui é botocudo. Bravo demais, Dudu inspirado, mano. Dudu inspirado. Boa, boa, brabo. Você percebeu? No caso, você não passará. Pois Mandaka é Jimmy Hendrick. No beat é Kendrick Lamar. É, mas eu posso te explicar. Você é Kendrick Lamar. Não quer escutar. Porque aqui é favela. Quando o sol toca a Dudu no poesia acústica. Entende? Bravo demais, mano. Bravo demais. Vai pra cultura de branco. Fatality, fatality, mano. Fatality. Fatality do Dudu, mano. Insano, insano. Eu queria muito mais harmônica. No caso, eu converso também. Eu sou Bento Vem. Quando o que eu faço é sinfônica. Você percebeu ou não? Rapidamente, irmão. Pois a cústica é tipo instrumento. Mandakarulês, violão. É, sou John Green. Eu sou quem quem quiser. Porque o rock também é preto. Como o funk e o hip hop e seu mané. Tudo que você citar, eu sei. Tudo que você citar, eu sei. Porque não importa do que você fala. E até a música com a Cicá, mano. A gente errei. Bravo, bravo. Sim, true. Então eu vou fazer com calma. Direto da minha alma. Olhando no seu olho. Esse aqui é meu compromisso. Você quer ver o melhor? Eu sempre dou o melhor. Eu nasci meu melhor. Eu não consigo menos que isso. Então, tô denso nunca. Eu sou um fio de atenção. Mas agora vai escutar. Porque o menor é fio desencapado. Sem um fuzil na cintura. Eu trouxe o microfone. Ele virou a minha cá. Puto. É o Vinicius ou o Gueto. Não sei. Eles dizem que todos nós são pretos. E eu sei. A diferença entre todos nós. É que o Vinicius N. Ele não faz parte do soneto. Brabo demais, mano. Isso realmente é som de gueto. De preto e de favelado. Quando toca, ninguém fica apavorado. Quando tem o Dudu por perto. Desculpa, mano. Mas tua rima lá não faz nenhum sentido. Você perguntou se é o gueto. Isso que consome. Depois dessa batalha que tu apanhar. Nunca mais tu vai errar o meu nome. Mano. Bravo, brabo. Tá perguntando o que eu sou. Esse é teu melhor nessa batalha. Mano, contra mim. Você falou sobre a cá. Só que o teu pente hoje não falha. Você acha que você é brabo. Fala sobre pente. Mano, por favor. Tu não é meu aliado. Eu tenho um pente de rima e de informação. Melhor botar colete. Senão vai sair furado. Porra. Bravo, brabo. Vem devagar que o papai é cabuloso. Aí, meu mano, teu freestyle é horroroso. Tua rima ela foi fraca. Tu só é muito orgulhoso. E? E? Três, dois, um. Rima! Eu sou orgulhoso. Eu tenho um pente de garfo. E com ele eu levo todos esses MC pra casa. Falou pra caralho, mas você não sobe o morro. Falou que tinha pente, mas só era goiabada. Ah! Tudo travado no 50. Eu tenho um de 150 comigo. Já que você falou que tá fora da sua casa. Juntar mais três no seu ponte. Pode convidar os amigos. O mano falou que eu subo o morro. Mano, pode crer que eu vou te matar. Olha o Dudu falando que eu não subo o morro. Eu já tô no morro. Tu que tem que subir pra me encontrar. Porra! Bravo demais, mano. Vem devagar que o bagulho é meu no dono da revolta. É por isso que tu vai perder pra mim. Tu é bom de argumento e é fraco de bater volta. É por isso que nesse argumento eu vou desbancar esse otário. Subiu o morro pra se encontrar. Tá parecendo o playboy quando o paciente tá publicitário. Eu desci o morro pra encontrar. Mas eu fiz tudo pelo esse microfone. Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá. Por isso a favela inteira conhece meu nome. O Dudu tá querendo... Boa, boa, boa. Fatality, fatality, fatality. Vem, vem cá pra se explicar. Ei, ei. Traz esse cara no drill. Represento o Brasil. Você tá ligado que você já perdeu. Acho melhor você chamar o tio Phil. Esse cara aqui não vai aguentar. Você tá ligado? É fogo no pavio. Minha palavra é tipo munição. Eu tenho muita bala de fuzil. Mano, só dentro da construção. O cara puxou o grito. E aqui é freestyle puro. Você nem vive apenas de improviso. Fica fazendo freestyle em casa pra poder escrever as linhas de trap. Quando você chega na batalha, você manda essas linhas aqui contra os moleque. 2 a 0 pro DJ. Você perdeu pro beat de trio. Eu nunca vi um macho alfa desse. Mano, cadê esse torto marril? Ei, mas agora sinto com feio. Eu explico pra vocês. Um macho alfa é beta. Precisa de mais um ômega 3. Fatality, fatality, fatality. Ai que bala machista foi essa? Esses cara que paga de foda. Toda batalha me estressa, porra. Não vem com essa e me escuta. Não se apressa. Tudo não tem vacina no sangue. Mas cê sabe que o homem se desce. Mas cê tá ligado truço. Embaixo do meu pé agora vai parece verme. Esse cara gritando, gritando. Tá parecendo a mulher da top term. Mano. Boa, boa. Salvador mandou bem nessa, mano. 3, 2, 1. É penetração. Posso não ser o melhor da improvisação. Só que cê sabe um dia após o outro. Nós não é o melhor, mas é superação. Nessa operação sou o exemplo disso. Eu superei pra caralho. Pode mandar a Avena de novo porque ela me deu mais trabalho. Esse aqui é o ômega. É o alfa. Eu não sei o que é. Mas última vez que pisou na S. Ficou embaixo da sola do pé. Cê tá ligado, meu fruta. Amassou, destruiu, mano. Destruiu. Batalho de batalho de BBB. Ela. Ah, 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 ah. Da última vez é sola do pé. Só que esse cara aqui fala demais. Hoje eu tô pra conquista a galáxia. É o retorno do Jedi. Sinceramente, cê não entende. Cê tá ligado, tá dando trabalho. Você só quer like. Se quiser trabalho, vai pedir pro seu empresário. Meu empresário tá me dando trabalho. Eu fiz mais que meu nome. Ele disse a revolta dos Jedi. Dá mais pra vingança dos clones. Então... Brabo demais, brabo demais, brabo demais. É o homem. Luke Skywalker, eu sei meu lugar. É a revolta dos clones. Agora ele perde, não entendeu e fica puto. Não reconheceu esse trio. É a Sakura, o Sasuke e o Naruto. Mano, sinceramente, agora você não aguenta. Se cê quer falar de anime pra ganhar de mim, cê pede ajuda do 90. Ai, eu não peço ajuda do 90. Eu sou herdeiro maldito, a base do ódio. Eu sou Goku. Fiz em cinco episódios que cê demorou dez. Não, não entende isso aqui, meu mano. Porque eu não tô pelo pódio. Mas eu sou o Dudu. Eu boto o seu fator debaixo dos meus pés. Eu demorei dez pra poder ganhar o vilão e ganhar o universo. E você demorou duas vezes pra poder mandar esse verso. Aê, sinceramente, cê tá ligado. Faz um hit. Faz um favor pro Dudu ganhar de mim, de gente. Assalta outro beat. Não solta outro beat, pô. Não tem terceiro round, mano. Cê não viu? E ele que demorou sete versos pra encarçar o bicho de trio. Bravo, bravo, bravo. Só em me vencer, porque o macho alfa da Alcateia de vocês acabou de perder. Bravo demais. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem. Vem geral, vem geral, vem geral, vem. E vai matar ou vai morrer? Vem geral, vem geral, vem. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Calma, calma, calma. Calma, vamos ir com calma, vamos ir com calma, vamos ir com calma assim. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que cês querem ver? Só o que cês! Graças a Deus na final tem dois pretos de gueto No inferno da vida eu sou sobrevivente Por isso sempre que eu penso no adversário Eu sempre tô dez passos à frente Colocou o óculos contra o salvador e tirou a lente Finalmente você criou coragem de olhar no olho do seu oponente Porque se você não fizesse isso Na verdade isso nem seria signo Eu avanço como a cura do câncer Mas hoje eu sou um câncer benigno Ou eu posso ser o maligno Porque sabe que eu tô overall Contra você não dou perda total Mas é certo que hoje você toma pau Mano, você tá overall Tipo uma doença, eu sou viral Não tenho essa história de status Eu não ligo para o tal nacional Você falou que eu falei de título Não importa o que você quer dizer Nel, o que eu me lembro Com dez passos tem muita coisa a correr Entre a gente a distância é mó grande Eu tenho a calma, a calma de Gandhi Eu não entendi muito bem o que falou Porque a enrolação, a enrolação foi grande Cheio de suporte, sem sorte, não entende Eu achei até que era uma ponte Mas moro embaixo porque seu freestyle É dependente de mim e se esconde Moro embaixo da ponte Mas ao mesmo tempo eu faço a minha poesia Meu verset de onde faz a minha filosofia Debaixo da ponte vários usam como moradia Ei E é por isso meu mano Você tá ligado que agora eu vou fazendo no repeat A minha ponte, a ponte para ter a beat Só que hoje você pode chamar de mestre do beat A ponte para ter a beat Mas eu vivo na terra do sonho Eu sei que é mó treta O problema é que a gente tá no ES E a única ponte que faz a conexão É a ponte seca Pode ter a terceira ponte Eu sou a segunda Mas marca é bombeira Perce palco ser tão grande Pode saber que eu fui a primeira Você foi a primeira Meu mano você sabe que você vai passar vexame A única ponta pode ser a ponte seca Eu rimo ela ficar molhada e você tomar tsunami Ei Por isso que agora meu mano Eu arranco corações Rap é de alma Eu rimo na calma Se a ponte eu faço essas conexões Calma, calma galera Sai de frente dessa caixa Eu ponho o Neo na caixa pra eu me ouvir Ele fala que vai fazer um tsunami Mas é porque você é uma bosta Unico tsunami que fazer em Camburi Melhor não entender Você quer nadar Vem de coração Porque aqui é o clima do ES Nós mata esse otário e joga no valão Brabo Mata lá e joga no valão Mas eu vou fazer isso Essa é minha intenção Eu sou MC Eu vou pra Camburi Melhor do que passar a noite lá no Camburão Mano Brabo Por isso que agora você não vai dar minha laia Eu quero uma bela paisagem Passo minha mensagem da curta uma praia Noite no Camburão Mas já tá acostumado mano Foi o que eu ouvi E antigamente quando batalhar ainda era crime Era noite de Camburão E amanhã no Camburi Ei Você não pegou essa época Hoje o palco é muito grande pode pá Porque a gente movimentou essa estrada Que você falou que tá Deu espaço ainda pra pisar Deu espaço ainda pra pisar Você tá gritando muito Você tem que se acalmar Na verdade você pode estar Dez anos à frente Mas vai demorar dez anos Pra você me alcançar Eu sei que você Começou primeiro Antigamente eu te assistia no YouTube Mas agora eu tô no mesmo lugar que você Eu quero ver se ser homem Vai manter sua atitude Eu sou homem Vou manter minha atitude Então pode pá A única coisa que eu tenho Pra dizer é te agradecer Por você tá aqui Porque um dia eu te vi lá Ei Você lembra disso Sua inspiração Essa é minha função Não é a história Eu nunca liguei Para a meta nenhuma de prêmio Você tá aqui por mim Já é minha vitória Bravo demais Bravo demais Então rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sino Para receber todos os vídeos E todas as notificações Acabei de reagir As melhores batalhas Do Dudu No evento Mar de Monstros Que teve ontem Rapaziada Evento incrível Máximo respeito E um salve a todos Que fizeram o evento Mar de Monstros Rapaziada Se inscreva no canal Do Dimas Vou deixar aqui Na descrição O canal do Dimas Rapaziada Se inscreva no canal dele Tamo junto rapaziada É nóis RimaSoloHD Que rumo aos 600 mil inscritos